Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal no GTA Online Acabei de ser convidado para jogar uma missão muito boa que dá muita XP e muita grana O nome dessa missão todo mundo já conhece, né? Altos Confrontos Ela só é disponível a partir do nível 75 e eu sou nível 26, a recém Então ainda bem que alguém me convidou para essa missão, né? Ó, vai começar aqui agora Pronto, vamos lá no meu carro estileira Eu tenho um bug pessoal Pois é Carro de quem é rico só Bora lá então, no local Eu vi que estava no modo difícil essa missão E eu estou procurando meus amigos no radar aí, velho Acho que não entrou ninguém aí Acho que bugou a missão E só eu entrei na missão Mas não tem problema, a gente consegue acabar sozinho aí a missão Não é tão difícil, né? Pelo menos eu já consegui acabar uma vez sozinho Vamos lá Estamos a dois quilômetros de distância do acionamento onde fica a missão E... Nega pessoal, eu vi que teve bastante gente me pedindo para trazer vídeo de GTA V No modo online O pessoal falava Pô Pratos, tem os equipamentos para trazer gameplay de console? Por que tu não traz mais gameplay de console? Por que tu não traz mais gameplay de console? Aí eu pensei... E... Daí eu pensei né pessoal Pô, verdade Eu tenho aqui equipamentos bons, né? Tenho a Game Capture HD Tenho esse meu fone que é bem bom também Por que não trazer umas gameplayzinhas aqui no... No GTA Online Para ver o que o pessoal vai achar, né? Não foi uma pequena minoria que me pediu para fazer isso Foi uma grande maioria Então vamos lá Chegamos agora aqui quase Assacionamento Eu teria que pegar um carro mais grande assim, tá ligado? Para eu mostrar como um bloqueio para não tomar tiro Vá véi Eu vou pegar esse teu Mustang aí Me desculpe É uma mulher que está dirigindo, ó Com licença Vamos lá Olha que carrão foda, velho Bá Acho que nunca tinha visto num carro desses aqui do GTA V Se bem que nem jogo muito, né? Então... Bom, ali... Eita, ó Já estou sendo recebido a bala Deixa eu pegar minha arma aqui É assim então que vocês querem? Tem assim que vai ser Pronto Tiro na bunda Ali tem uma Eita Chegando de carro lá Nossa, quase já morri aqui, ó Missão não é fácil não, velho Esperar a vida ali agora Deixa eu ver se eu tenho comida aqui Inventar ali em cima, né? Acessórios Lanches Vamos comer aqui Porque, bá Essa missão aqui sozinha é tenso Morre aí, velho E eu não tenho uma arma Grandona, tá ligado? Que atira foguete Nem nada Não tem lança granada Tem só granadinha que eu comprei Toma as nossas granadas aqui, será? Onde é que tem mais gente? E granada vai até lá? Ih, não tô pegando ninguém assim, velho Tá louco Tomando tiro aqui ainda Vamos dar a volta, será? Vamos dar a volta Vamos correr aqui Dar uma cambalhota Ah, não, velho Porra, esses caras são São muito mirados, velho Ainda bem que tem outra vida, né? Se não, tá fudido Vamos aproveitar aqui agora e dar a volta Pra que a gente veio pra cá Tirar aquela arma grande da mão, né? Os caras vão tudo aparecer aqui desse lado agora Que eu tô ligado Onde ele foi? Ah, tô perguntando onde é que eu fui Vocês vão ver onde é que eu fui Vocês vão ver onde é que eu fui Vocês vão ver onde é que eu fui Ah, já me viram, ó Oh, foda-me Eita Ui, ui Corre, 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 corre Esses botes daqui não são burros, cara Onde é que tá esse desgraçado? Me tirou um monte de vida já Filho da puta Aparece, vai Se eu correr pra lá eu sou um homem morto, velho Não pegou no cara Aí Ai meu Deus Esse cara é um desgraçado, velho Esse cara é um desgraçado, velho Ele aparece e dá uns tirinhos só depois que some Vamos lá, cara Parece pra vida aí Que cara cagado da porra Quer saber, mano Eita Eita Eu tenho um desgraçado Esse cara é muito esperto, meu Esse cara é muito esperto, meu Chupa Tira na cabeça Seu bosta Tem só mais três Meu Deus Ah, o lacraia não morre, meu Que lacraia Acho que Pronto Esse aqui foi O lacraia foi também agora Ih, mas tem mais dois ainda Não para de brotar, pessoa O que é melhor Isso é melhor Vamos lá Cadê esses caras aí O cara ali, ó Pronto Acho que foram todas Agora vinha os cara de carro Eita Esse cara tá com um cara mais grande ali Vamos lá, vamos lá Corre, 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 corre Vamos pegar o carro daquele ali mesmo E vamos atrás dos documentos Vaza daqui, velho Passe carro Ui, quase que eu fui, hein Vamos dar a volta aqui, senão A gente tá ferrado Só espero que esse cara não consiga Fugir do meu radar, né Vamos lá Eita Ah Olha, esses caras são cheatados, velho Esse cara tem muita mira Tá louco Só espero que eles não peguem o carro deles e vêm entrar de mim, né Daí sim eu sou um cara ferrado Ah, eu fudi todo esse carro, olha só Tem até um cara junto comigo aqui Hehehehe O cara tá mortinho ali, velho Só fazendo companhia comigo aqui na viagem Vamos lá Esse cara... O cara tá ali na frente já Deixa eu parar aqui Pronto Esse cara aqui é fácil de matar, vou até pegar uma pistola, eu acho Não pode explodir o carro, né Tem que matar só o motorista Pra pegar a mala que ele vai dropar Eu fiz merda porque eu tô sozinho aqui, né Então eu não me planejei direito Eu já joguei essa missão várias vezes E o certo é sempre ficar alguém ali esperando esse carinha aparecer, né Pra matar e pegar a mala e já era, eu fugi Só que ele me atrapalhei com os caras E daí deu no que deu Tá aqui o cara, ó Ah não, não tá aqui não Confundi, ó Ele na frente Aquele ali é o cara Só vai ter um tiro na cabeça, filho da puta Ai meu Deus Cadê tua cabeça, velho? Me cai na cabeça Para saber, vai para esse carro Quer nem saber Para parar, ó filho da puta Pronto, agora foi Vem par esse carro aqui Que esse carro aqui é meio rápido O carro do Mystery Bean aqui Opa, olha o que vem ali, ó Vamos foda-se, vamos com essa daqui mesmo Acabou a missão com o estilo Ó, o estilo Mystery Bean vaqueiro Tô com essa roupa aí, pessoal Porque eu ia fazer uma outra missão Que era lá pro sertão, eu queria ir A caráter, né, no lugar Uma missãozinha Só que acabei sendo convidado pra essa daqui Que dava mais grana ainda do que a outra que ia fazer Mas não tem problema Pois é, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui, tá Se gostaram, então não se esqueçam de comentar aí O que vocês acharam Se querem mais vídeos de GTA Online Se querem que eu jogue com alguém Ou querem que eu continue jogando sozinho O que querem que eu faça Se eu faça missões de mata-mata Que nem eu fiz aqui uma agora Ou querem que eu faça corridas, né, modificadas Tem bastante youtubers aí Que fazem vídeos de corridas modificadas Eu acho muito massa Se vocês curtirem aí a ideia Eu posso até mesmo eu fazer, né Algumas Porque são muito massa E eu não sei quantas pessoas, né Quantos inscritos aí Quantos patriarcas Que me assistem Tem o GTA V aí Pro Play 3 Quem tiver, avisa nos comentários aí Que pode ser que eu crie, então, um comando aí, né Pros patriarcas Pra gente poder fazer as coisas juntos aqui E vocês aparecerem nos vídeos, né O que vai ser muito massa Aqueles vídeos que eu faço no Brasil New Life A festa de casamento O casamento É tudo pra tentar, tipo Me interar mais com vocês, tá ligado Pra vocês aparecerem nos vídeos também Poderem conversar comigo Fazerem perguntas Eu acho isso muito foda Então Sempre quando tem possibilidade De vocês aparecerem nos vídeos Eu Eu convido vocês, tá ligado Porque vocês São a razão de eu estar aqui Agora no YouTube Com 21 mil inscritos De eu ter um público Muito foda que me assiste Que tá sempre me apoiando Vocês são a razão De tudo isso tá dando certo, pessoal Beleza? Tamo chegando, então Aqui no final da missão Já na casa do madrazo Pra entregar os documentos E ganhar aquela grana Vamo lá Eu tô com medo de não ser Falando assim Não, não Gol, eu te digo Acabou então aqui essa missão Não sei o que é esse JP aí Mostra a conta grana que eu ganhei 18.750 E 32.000 E 3.200 de RP Nossa, 32.000 Viajando aqui, véi Vamo lá dar um joinha Pra ganhar mais cinquentinha de RP Continuar aqui Pena que a gente não pode repetir Vou pro modo livre Então é esse JP na Arcada Não se esqueça então De avaliar o vídeo E falar o que acharam Desse tipo de vídeo Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E fui!